Por que Índia proibiu financiamento internacional de organização de Madre Tereza de Calcutá? Em duas, há muito tempo acusam a instituição de caridade de usar seus programas para converter pessoas ao cristianismo. Pessoal, se isso acontecesse no Brasil, o Ministério Público já iria entrar com uma ação judicial. O suspeita de preconceito, isso, blá 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 blá. Olha aqui, ó. O grupo missionário da caridade opera cozinhas comunitárias, escolas e asilos da Índia. Já que o governo da Índia quer proibir, então eu acho melhor o governo da Índia fazer o papel deles. Então, né, se um indiano estiver desempregado, dê pra ele um salário mínimo, dê pro indiano uma cesta básica. Porque é louvável uma pessoa comprar uma pizza e alguns pastéis e dar para o mendigo de rua. É muito mais louvável do que dar dinheiro. Porque dinheiro pode ser desviado. Dinheiro pode ser vítima da corrupção. Mas você, pessoalmente, ir lá comprar um pastel e alguns pedaços de pizza e dar para o mendigo de rua é muito mais louvável. Porque daí você tem certeza que está ajudando. Dinheiro pode ser vítima da corrupção. Dinheiro pode ser vítima da corrupção. Dinheiro pode ser vítima da corrupção.